Na hora que apareceu aquela notificação, meu irmão, ali eu já sabia que ia ser o fim deles. E aí, pessoal, beleza? Solo Leveling, cara, não para de surpreender com as coisas que estão acontecendo, e sim, eles estão adaptando, cara, o mão lá assim de forma elegante, cara, elegante. E eu quero comentar com vocês aqui algumas coisas que aconteceram e já trazer alguns elementos para aumentar o teu hype, cara, para o próximo episódio. Mas um negócio que sempre aumenta é o teu like quando chega no canal, cara, que deixa o véio aqui felizão, é claro. E se você é novo no canal, cara, não enceba não, cara, aproveita e se inscreve aí, dá essa moral, porque o véio aqui tá falando de Solo Leveling em todos os episódios e fazendo alguns comentários que pode, sem dúvida, cara, fazer você gostar cada vez mais desse mão lá, desse anime. Então, bora lá, vamos trocar um pouco mais de ideia sobre ele. Uma coisa que eu tenho comentado, cara, em todas as análises é que, assim, a forma com que o roteiro, cara, a direção desse anime tem trazido tá excelente, cara. Na moral, o ritmo que ele tem trazido tá muito bom. Até porque ele tem mostrado alguns elementos que o Mawá simplesmente deixou jogado, cara. E ele tem feito uma conexão, cara, entre cada ato, cada momento, tanto dentro do anime, quanto com elementos que vão aparecer lá no futuro, cara, de forma assim, ó, primorosa. Na moral, eu tenho gostado muito disso. Cara, sem dúvida, a direção do anime tem acertado demais, cara, no que eles têm feito. E o episódio começa, literalmente, onde terminou. A galera falando a intenção, né, os líderes da dungeon, que o Jin-Hoo tava ali, o Jin-Hoo tava, falando da intenção de matá-los, cara, porque eles são como se fossem alguns mercenários. Eles chamam pessoas mais fracas pras dungeons deles, né, pra completar a dungeon ali, que tem que ter no mínimo oito. E, dependendo da situação, cara, eles acabam matando essas pessoas pra poder dropar mais itens e poder enriquecer, cara. E é legal que vai mostrando que tá tendo, de certo modo, uma auditoria, né, nesse universo pra tratar de algumas questões. Esses assassinatos, essas mortes, apesar de não ter um registro, um controle, porque dentro da dungeon ali, ninguém sabe de fato o que acontece, mas mostra que tem um sistema ali que acaba auditando essas questões. Isso é importante, grava essa informação. E aí, é claro, mostra o Jin-Hoo lutando contra aquela aranha gigante, né, e vai mostrando com detalhes qual que é um dos itens, uma das habilidades que ele mais vai upar e a que ele mais vai utilizar, cara, na saga do anime, que é a velocidade. Você vê que ele percebe que a velocidade é um dos itens, talvez, ali, dentro desse universo, extremamente significativos pra quem quer fazer batalha mano a mano ali, né, que ela te ajuda tanto de forma defensiva quanto de forma ofensiva. Só que aquela aranha lá, ela tinha uma carapaça extremamente forte e ele vai procurar alguns pontos fracos. E, é claro, ele consegue encontrar a batalha ali, cara, é bem eletrizante. Uma parte, assim, eu já até comentei, eu espero que eles possam animar cada vez mais as batalhas, cara, porque é um anime shonen, cara, tem que ter pancadaria, de certo modo, não que não tenha sido, mas ali a batalha com a aranha ali poderia ter até melhorado, trazido um pouco mais de elementos. Às vezes, esses marquinhos de risco, de velocidade, eu, particularmente, não curto muito, não. Mas, considerando que terão algumas batalhas contra pessoas de rank S, contra uns caras mais fortes, e criaturas mais fortes, cara, do fundo do coração, eu espero que não seja igual ao Dragon Ball, sabe? Que fica só os risquinhos, assim, cara, a gente quer ver uma animação bem feita. Então, eu não curti muito, mas tá, até aí, paz, paz. E como eu comentei, cara, a forma com que o anime, esse episódio, foi organizado, meu irmão, na moral, ficou excelente, porque ele conseguiu ir intercalando entre ação, contexto, ação, contexto. Então, no meio que estava na porradaria ali, ele fez uma pausa pra respirar, pra mostrar outros personagens, e isso é um ponto extremamente importante. O anime, ele tem apresentado um pouco mais da personalidade de outros personagens, cara, que o Mão A simplesmente jogou, né? E um desses personagens é o Gunri. Gente, perdoa minha pronúncia, porque eu vou pegando a pronúncia conforme a gente vai acompanhando, né, o anime, porque até então só tinha lido. E esse daí, cara, ele é o líder, mestre ali das associações de caçadores. E esse é mais um ponto que o anime tem trazido de forma muito linear, apresentando que existe toda uma questão entre associações, cara. E aí, no caso, ele seria um diretor geral ali, como se fosse um diretor nacional da Coreia do Sul, que vai gerenciar, né, e organizar todas as associações de caçadores. E no caso, ele acaba tendo um papel muito mais político, cara, de reunião, de discussão, essa parte política mesmo. E aí o seu secretário, Jin Chu, chama ele pra um treino. Olha a minha doguinha aparecendo aqui, ó. Chama ele pra um treino, cara, pra um aquecimento. E esse ponto é uma coisa legal, porque já começa a mostrar pra gente que tem um cara aí, berés na Coreia também, que é Rank S, cara. E que ele é um cara de boa. E essa questão das guildas, né, da associação dos caçadores, e das guildas dos caçadores, é de extrema importância. Por quê? São elas que organizam, né, é a associação, de certa forma, que organiza com as guildas quem vai ficar com qual portal. Porque, meu irmão, para pra pensar. O portal ali da Dungeon, né, ou da Rage, cara, é um lugar cheio de recursos. Então, é uma oportunidade pras pessoas enriquecerem, cara, sem dúvida. Então, grandes empresas criam associações pra enriquecer, cara, ou até mesmo pra lavar dinheiro. E esse é um ponto que, no fundo do coração, eu espero mesmo que o anime traga com mais profundidade. Já tá apresentando, já tá apresentando. Mas que não seja apenas aquele anime shonen de porrada, porque essa questão política é extremamente significativa, cara. Porém, cara, como eu falo toda semana aqui, o mão lá vai trazer essas discussões de forma simplesmente jogadas. A forma com que o anime tem trazido tá mais interessante, porque eles têm apresentado essas discussões no meio do episódio, e esse episódio, cara, trouxe muito isso, e de forma paulatina, pra que você possa entender e digerindo que existe toda uma política, toda uma máfia por trás de quem vai pegar cada portal, e qual seria a guilda com os caçadores mais fortes. E isso vai interferir demais, cara, lá na frente. Não é à toa que é muito comum, a gente vê isso no mão lá e no anime vai aparecer, cara, em breve, fica cegado que não é nenhum spoiler, não. As guildas, eles vão colocando como se fossem olheiros. Quando você percebe que tem alguém de rank mais alto, eles vão querer trazer essa pessoa de rank mais alto pra guilda, pra guilda se fortalecer, poder pegar portais de rank mais alto de forma simultânea, e assim a guilda enriquecer. Cara, o enriquecimento das guildas tem muito a ver com poder econômico, com discussão, e não só dentro da Coreia, cara. Isso aí vai entrar numa esfera mundial, na moralzinha. Então, essa luta de poder econômico e poderio de força, né, vai entrar no... É como se fossem um poderio bélico, posso falar literalmente assim. Vai entrar numa discussão. Não é à toa que, além das guildas procurarem caçadores fortes, eles vão tentar importar caçadores de outros países para o seu, pro país meio que ter um poder bélico, saca? Vai ir pra esse caminho. E mostrar, cara, o diretor das associações, o Gun-Hee, cara, de extrema importância, porque ele vai ter um papel fundamental na relação com o Jin-Woo lá na frente. O vínculo entre eles, cara, vão acontecer algumas coisas que, na moral, mostrar ele, mostrar que ele é berés, cara, porque ele mostra também o treinamento dele com o secretário dele. Mostrar que ele é berés ali é de extrema importância, porque ele vai ter um arco, cara, extremamente significativo com o Jin-Woo. Irmão, você vai curtir demais quando você aparecer, sério. E aí, voltando na porradaria, cara, traz um conceito e uma situação que é comum na história ali, que é um falso ranker, cara. É o cara que consegue esconder o nível de habilidade ou esconder o rank que ele é, se ele é rank E, D e por diante, pra que essas pessoas possam cometer assassinatos dentro das dungeons. E como traz o anime, geralmente, essas pessoas que conseguem esconder, eles são pessoas psicopatas, cara, que vão nas dungeons só pra cometer atrocidade mesmo. Será que esse é o caso do Jin-Woo? Não é à toa que o Jin-Woo, o camarada que tava lá com a armadura bonitão, fica até com medo, falando, cara, esse cara vai querer me picotar depois, né? Ele fica extremamente receoso. E quando o Jin-Woo acaba derrotando a aranha, o Jin-Woo fica com tanto medo, cara, que começa a tratar ele mó bem, chamar ele de chefe e tal, e até mesmo carregar as coisas, carregar a mochila com os itens, né? É como se fosse uma questão de submissão, né? Tá mostrando ali, ó, eu tô abaixo de você, começa a craftar as coisas ali, e fala, ó, tô pegando pra você aqui, sabe? Uma parada meio de um tratamento de hierarquia, já começa a mostrar ali, né? E como eu comentei, o anime vai intercalando, cara, entre cenas tensas e cenas explicativas. Porque quando volta ali no treino, que mostra o Gan-Hee treinando ali com o secretário dele, ele fala uma fala, ele traz uma fala extremamente importante, que é o seguinte, eu posso não subir de nível, mas eu posso aprimorar as minhas habilidades. E, cara, isso é um ponto fundamental, porque você vai começar a perceber, no decorrer da história, que nesse anime, apesar de que você pode ser dois caras rank D, dois rank C, dois rank B, sei lá, tudo faz, não adianta o seu rank, você tem que treinar as suas habilidades. E esse é um ponto fundamental. Você pode talvez até ter um rank acima, mas se você não tiver com o seu corpo, com a sua mente focada, talvez você pode perder por bobeira. E exatamente isso que acaba acontecendo. Cara, eu vou falar um negócio, sério. Foi muito bacana ver como o anime trouxe. Ele fazia um diálogo, ele terminava o diálogo, ilustrando aquilo na batalha com o Jin-ho ali, com aquela galera que estava querendo matar ele. E aí dentro da dungeon chega os traíra ali, a galera que quis matar o Jin-ho e o Jin-woo. E eles percebem que eles derrotaram a aranha. E claro, meu irmão, quando eles veem a cena, a primeira coisa que eles pensam é o cara que é rank C, com essa armadura brilhantosa aí, que derrotou, porque o homem mais fraco da humanidade não vai conseguir fazer isso. Como eles tinham a intenção de matar os dois, eles fazem uma negociação ali com o Jin-ho. Eles falam, se você matar o Jin-woo, tá liberado, porque a gente vai querer matar vocês. Mas cara, o Jin-ho tinha acabado de ver o que o Jin-woo faz, e ele foi pra frente, ele falou, apontou a espada pros caras e falou, meu irmão, bora lá, vem pro pau, vamos aí. E aí faz aquela quebra de expectativa pra mostrar mais um pouquinho sobre as guildas, e associações de caçadores. Mostrando personagens que vão aparecer lá na frente. Meu irmão, isso tá bom demais. E aí o anime traz duas, pelo menos duas protagonistas, que são de extrema importância pro futuro, cara, que são a Hee-jin e a Dina. E cada uma faz parte de uma associação, uma dos caçadores Tigre Branco, e a outra da associação de caçadores. E é legal, porque vai mostrando essa questão política das associações, e das duas principais associações da Coreia do Sul. E elas conversando ali, vão comentando de outros caçadores de rank forte, cara, e isso é legal, tem que habituar a gente com caçadores de rank mais forte. Então o anime tem trazido isso o tempo inteiro. Cara, já foi umas 10 vezes isso, né? E pra finalizar a batalha ali, voltando na caverna, cara, quando a galera decide ir pra cima do Jin-ho e do Jin-woo, aparece aquela notificação do sistema, cara, pra ele. Tem gente querendo passar o Ser-ho em você. Derrote eles, senão você vai ter uma penalidade. Cara, o Jin-woo, ele fica até assim, meio assustado, com uma expressão, cara, como assim? E nesse momento aí, ele leva, cara, um golpe que arremessa ele pra longe. E o Jin-woo fica desesperado, achando que ele morreu. E aí começa aquele momento que ele pensa, cara, o sistema quer que eu mate pessoas. Como assim? Ele entra nesse pensamento existencial, né? E ele lembra que na dungeon, o que manda é a lei do mais forte, cara. Então, esses tipos de valores morais ali dentro, não existe. Mas ele percebe que, de certo modo, o sistema quer ele vivo. O sistema tá querendo usá-lo. Então ele fala, meu irmão, se o sistema me quer vivo, se o sistema quer me usar, vou usar ele também. Bora! E aí, meu irmão, ele levanta, naquele jeitão berés, e aí vem um ponto que, eu não curti, cara. Sério. Eu já tinha comentado isso, já, no outro episódio. Um ponto que o anime tem trazido, que não faz sentido, trazer isso agora. É, talvez, tá, tem, tem, tem um, um porquê, mas, cara, não deveria aparecer isso. É essa aura roxa, meio cinza, sabe, que tá aparecendo no Jinwoo. Por mais que outras pessoas não estejam vendo, né, porque o anime se preocupa em mostrar isso pra gente, os outros não veem, né, é uma parada que, como se fosse ele vendo essa, essa energia emanando roxa dele aí. Mas, cara, isso não deveria tá aparecendo. Porque isso tem conexão com uma coisa que vai acontecer lá na frente, cara. Então, eu já imagino que uma situação que o Jinwoo acabou, vai acabar passando lá na frente, eles vão trazer uma outra explicação. E já estão construindo isso desde o começo. E aí eu falo, se você quer um spoiler, quer saber o que que é, comenta nos comentários aí, que até o final dessa temporada, dependendo dos comentários, eu trago essa, esse spoilerzinho pra vocês. Vocês vão curtir, cara. E aí, é claro, o Jinwoo derrota ali os seis caras, cara, sem muita dificuldade. E é bacana que vai mostrando alguns pontos. Por exemplo, a habilidade da Daga, ele usa paralisia ali, vai mostrando algumas das habilidades que ele foi desbloqueando, né, vou falar assim, no decorrer do treino dele. E uma coisa que me chamou a atenção, cara, olha, pega essa informação aqui, não é por acaso. A gente ouviu no outro episódio, nesse foi falado também, que quando você derrota o boss da Dungeon, você tem que sair, porque a Dungeon vai fechar. Certo? Mas repara que quando o Jinwoo matou a aranha, a Dungeon não fechou. Você observou isso? A Dungeon começou a fechar quando ele derrotou os humanos, cara. E o cara, o líder da Dungeon, o líder da caçada ali, aquele cara Rank C. Você lembra disso? Percebeu isso daí? Será que pro sistema, o boss eram os humanos? E eles saem da caçada ali e lembra que eu comentei que tá rolando uma auditoria e essa auditoria chega neles ali, chega uma auditora pra falar, ô, todo mundo morreu, mas vocês dois sobreviveram e tal. E começa a auditora ali, faz uma análise bem em porca, um trabalho, um profissional bem, uma profissional bem ruim, né? E a conexão que ela faz na hora é, ah, você é Rank C, com essa armadura, nossa, essa armadura é top de linha, acabou de ser lançada, é poderosa. Você que derrotou ele sozinho e você se escondeu. Ela já tira as conclusões dela ali e eles meio que não falam nada e fica por aí. Mas enquanto ela tá falando, o Jinwoo tá pensando, tá brisando ali, lendo o que foi que ele ganhou nessa, ganhou nessa caçada, né? E uma das habilidades que ele ganha, meu irmão, meu irmão, sérião, vai usar bastante, que é a intenção assassina. E a descrição dela ali fala que dá 50% de debuff, né? As pessoas perdem 50% de todas as habilidades. E o Jais é que pode ser multi-alvo, não é numa pessoa só, ele consegue atingir várias pessoas simultaneamente. Vai guardando as habilidades que o Jinwoo tá adquirindo, porque, assim, vão aparecer mais habilidades. Fora, é claro, as habilidades das armas que a gente já foi vendo, né? Que é a adaga da paralisia, enfim, dá outras coisas. E uma coisa que eu já havia comentado, o jeito que o anime tá trazendo a relação do Jinwoo com a família, com as pessoas, esse cuidado, esse carinho que ele tem, pelo menos com as pessoas próximas, tá bem bacana, porque no mão lá não trouxe isso com muita clareza. Não é à toa que quando termina ali a auditoria, começa a chover, ele põe a mão, tipo, um sentimento meio de gratidão, ele fala, que bom, né? Que eu entreguei o guarda-chuva pra ela. Mas se você acha que o anime terminou aí, meu irmão, não, não terminou, porque, ó, eu já tinha deixado essa letra, já tinha comentado que ia acontecer isso, hein? E digo mais, vou cravar novamente aqui. A primeira temporada vai terminar com esse personagem que apareceu no final. Aparece o cara lá de costa, trincadão, velho, cabeça raspada. Sabe quem que é esse? Antes do Jin Woo, cara, finalizar ali o, o boss, né, o humano ali da caçada, cara, que tava querendo matar ele, o cara falou assim, você não sabe quem eu sou? Eu sou o irmão. E nesse momento, não deu chance de falar. E quem aparece ali no final, sim, é o irmão dele. Hwang Dong Soo é o nome desse caboclo ali e eu já vou falar pra vocês, cara, ele é um rank S, coreano, mas ele não está na Coreia, cara, ele está num outro país. Você consegue tentar chutar aí qual o país que ele está? Perdoar. Não sei. E é aí que eu falo que o anime, cara, pelo menos a primeira temporada, muito provavelmente vai terminar com a chegada do Dong Soo na Coreia. Ou na verdade, com o retorno do Dong Soo, porque você sabe que ele vai querer, né, ele vai querer, sem dúvida, vingar o irmão, e já tentando prever o que vai acontecer nos próximos episódios, com certeza vai entrar num ritmo mais lento. A gente vai ter pelo menos dois ou três episódios aí em um ritmo mais lento que vai começar a explorar um pouco mais dessa questão política que tem no anime, cara. E o nome do episódio é Vamos Ver Até Onde Eu Consigo Ir. Porém, meu irmão, você lendo esse nome aí sugere, obviamente, que é Vamos Ver Até Onde Eu Consigo Ir Na Porradaria, mas não. Se a gente for ir na linha do Mão A, vai entrar, cara, numa outra coisa, mas sem dúvida vai ser um episódio extremamente significativo porque vai revelar uma habilidade nova, cara, que o Jin Woo tem e também quais são os planos do Jin Woo, aquele amigo dele lá que tava na dungeon com a armadura brilhantona para o Jin Woo, cara. Sim, ele vai tentar ser amigo por um motivo muito especial, cara, você vai curtir e esse motivo, cara, vai ajudar demais o Jin Woo escalar ali os levels dele cada vez mais, mas é, nem só de porradaria vivem os animes, cara, precisa ter um pouco de roteiro e história e solo leveling tá trabalhando muito bem isso, por isso que eu até já falo que vão ter dois episódios aí mais de boa, trazendo um pouco mais dessa trama política aí, da especulação do que aconteceu nessa dungeon aí, meu irmão, não vai ficar por aí a morte dessas seis pessoas, vai começar a ter uma auditoria aí, vai ter uma busca, uma procura ali, a galera da liderança das associações vai procurar saber o que vai acontecer, o que está acontecendo e a gente vai entrar aí numa briga de caça e rato, cara, de rato e gato, gato e rato, é mais ou menos isso, que vai ficar na moralzinha, bem legal, bem interessante, e se você tá assistindo, se você tá curtindo, cara, não enceba, coloca nos comentários as suas impressões também, o que você tá achando, o que você espera, e independente se você leu ou não uma lá, comenta, comenta aí, o que você tá achando do ritmo do anime, cara, sério. E antes de finalizar, eu vou deixar aqui pra vocês, ó, dois videozinhos, um pra gente continuar falando de anime, cara, porque também, além do solo leveling, cara, eu tô analisando o mangá de Boruto, The True Blue Vortex, né, eu ia falar The Next Generation, no sério do Naruto, é um, do True Blue Vortex, e vou deixar um outro também pra gente continuar batendo papo, beleza? Então é isso, gente, agradeço demais, um grande abraço, tamo junto, é nóis, falou.